Mas muita gente também se pergunta quem é o Alexandre de Moraes, como é que ele chegou ali. Porque o Brasil, ele passou a discutir a política de maneira mais efetiva muito recentemente, talvez nos últimos 10 ou 15 anos. Antes, nós éramos completamente alijados desse processo. E as redes sociais deram uma contribuição muito grande para que esse debate acontecesse. O Alexandre de Moraes, ele é professor de universidade em São Paulo, egresso de universidades em São Paulo, depois foi secretário de Estado no governo Geraldo Alckmin, lá no estado de São Paulo, e pelo Geraldo Alckmin, indicado ministro da Justiça no governo Temer. Ali, ele se notabilizou perante ao então presidente, que é considerado como um golpista pela esquerda brasileira, porque ele assumiu, após o impeachment da Dilma, de quem ela era vice, ele se tornou uma pessoa da mais estrita confiança do então presidente Michel Temer, que, na vaga aberta para o Supremo Tribunal Federal, o indicou. Então, veja bem, professor de universidade, secretário de Estado do Geraldo Alckmin em São Paulo, indicado pelo Geraldo Alckmin para o Ministério da Justiça no governo Temer, indicado pelo Temer para o Supremo Tribunal Federal. E agora nós vemos o Geraldo Alckmin candidato a vice-presidente na chapa de Lula. Claro que eu não estou com isso fazendo nenhuma insinuação, malévola ou não. Longe de mim. O que eu estou é elencando fatos e fazendo aqui uma cronologia para que as pessoas possam analisar, ao seu modo, o que está acontecendo no Brasil atualmente. O que eu estou é elencando fatos e fazendo aqui uma cronologia de Estado do Geraldo Alckmin no Brasil atualmente. O que eu estou é elencando fatos e fazendo aqui uma cronologia de Estado do Geraldo Alckmin no Brasil atualmente. O que eu estou é elencando fatos e fazendo aqui uma cronologia de Estado do Geraldo Alckmin no Brasil atualmente. O que eu estou é elencando fatos e fazendo aqui uma cronologia de Estado do Geraldo Alckmin.